E foi ampliado o valor da diária paga aos servidores públicos federais que vão trabalhar no Rio de Janeiro durante as Olimpíadas. Durante o período olímpico de 24 de julho a 22 de agosto, os servidores públicos que forem trabalhar no Rio de Janeiro vão receber aumento de 150% na diária paga pelo governo federal. As diárias são pagas a servidores públicos que viajam a trabalho para custear as despesas no destino. Atualmente elas são de no máximo 220 reais e com o aumento vão chegar a 550 reais. A majoração decorre de uma análise bastante objetiva de oferta e procura. Como nós sabemos, no período olímpico, os gastos do Rio de Janeiro são sensivelmente superiores e evidentemente o Estado tem que estar do lado dos seus servidores para que eles tenham a condição de subsistência própria a medida já estava prevista e não vai impactar no orçamento público.